Música 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 Lord, you are good Father, we thank you this morning We are going to your world Open our hearts Give us our own red man When you speak to us We will never be the same All bodies will be lifted Joy will fill the heart that ears your world Diseases will vanish Doors will be opened Life will enter into us And you God only will take the glory In Jesus name we pray Poins Under the topic You are welcome To the assembly of the fortunate The word fortunate The word fortunate The language that came to me when I was preparing the message I took it from Psalm 112 The whole passage The whole points Complete my lecture is Psalm 112 In the Amplified Bible translation In the Amplified Bible translation Praise the Lord 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 And the Luther So today also I I join you and I'm joining you to praise the Lord I'm praising the Lord for you That's the language that came to me I'm praising God for you And you will also join me to praise the Lord Because you are in the assembly of the blessed You are in the assembly of the blessed Praise the Lord Yes Alleluia Yes Pleasant The happy people The blessed people Those who are fortunate To be envious These people will be envious People will envy you People will envy you Amen People will want to be like you They will love your God They will want to seek your God That is the assembly of where you are And God is inviting you To those people that will be envious People will want to love your God And pray that they want to be like you I was coming for a Monday On Friday I was coming for a Monday On Friday I was sitting by that day It caught my attention In a different way Which Mario To go to It was You are going to be at all And I told the people behind me In the very room I was so far I was talking about I didn't want to I said Can you see that The photograph of Nate A post-Babarola Littard Every judge Every judge To any money Any money Any guy Everybody Everybody Is wishing This need To advertise Everybody Love his God People will love your God People love his God Because God Use him to Pull down I do not Change Yorubala People love God And I said The son of God The son of God Walking in him And the people today Want to pray They will say May God Come to my house The son of God Was called to the Assembly of the Fortunate And when When God Touched his life He was blessed Not only blessed He was made a happy man Not only that He began to End in you God is calling you To that Assemblies One People who End in you People who want To pray like you They will want To pray To your God That's why You are called Description In Psalm 21 I was asked And when I was Repairing I reached Vasily Of new International Version Of the Bible In Psalm 21 Verse 10 These people These people You are Yes These people God welcomed them With his Rich blessing Thank you very much They are simply Our people God When you are Coming in Like this To me Welcome To the riches Of my blessing 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 That's what Jesus is saying Every day When somebody Get up like this And say Jesus I want to Love you I want to be With you God will hold In stand like this You are welcome To the riches Of my blessing Your life Will never be Descending This morning You are welcome To the riches Of God's blessing You are welcome To the assembly Of people Which come Meet on the road When God meet Them on the road You welcome Them to the riches Of his blessing Not only that These people Uncommon Things happen To them Their life Will be With testimony So from this Morning Uncommon Things will happen To them People you don't Expect Things You don't Expect Things you think Can never happen Will happen To them They will Have a Boom for them These people Have a very Price You shop You are welcome 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 Thank you You will not be The same again So this morning You begin to Hold as Gents You know I will take A lot of This in Poland From Tamais In the They taught us They have workers They have soldiers And they are all Working together Out of those That is the That is the O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Você é clean, você é clean, você é clean, você é clean, você é clean. That language is taken from the vertical chapter 14, where a leper is brought out. A leper is an outcast to live in the bush. That cannot be complex. And when it is now coming, the priests who come out are meeting. The priest is coming now with the blood, there is a turtle dove whose head is deep in the blood using his soul. And the second time, you are clean, you are clean, you are clean. Where all your blemishes, all your sins, all the difficulties in your life will stay in the way. Your sins are removed once and for all. Never to be repeated. Never to be repeated. And that Lord will now be sent away. It will not be opened feet. It will not return. That people will never return to your house. That thing will never come to your life any longer. So you are welcome. Whatever has been bothering you, no matter how your sins, everything your sins is. And some people say that, and this as far as the scriptures are concerned, as far as the church of the firstborn is concerned, there is no greater sin. There is only one sin. And that is the Adamic nature. The root of sin. All other acts of sin. All other acts of sin. All the seeds. All the fruit that comes out of that sin. And the women remove the tarp of every other thing. O que é isso? Jesus was going to die. When he was going to Jerusalem, the Bible says, he was feasting his eyes, so busy, so busy, so busy that he didn't have time for anybody. He was feasting his eyes, so busy. Yeah, 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 yeah. As he was going, somebody, a very short man, just decided that, let me see this man that I've been talking about. Let me just have a glimpse of him. And the population was so deep. I've never known a man or God that can cool crowds like this of cool crowds. The population was so deep, the crowd was so deep. This man has no claim to claim the same camp. You know, I told you, when we went to Michelle, you said, you know, the South of the Cameroon and when we were going to Jerusalem, some people who were traveling, they showed us that the Cameroon. You know, the claim of the tree and the source of blood. And the God, yeah. You know, people, people who are short. People who are short. Leave all of them. Leave all of them to the state. Because in the U, Sajjus won't take it. How many of you want this or this? If you don't want him to stop, you stop the oppressing and attend to your kingdom. That's the point I'm making this point. You go down and you look up like, Sajjus! Sajjus! Come down from your top. And you know the Pharisees, the religious people. They are first. They are first. And you listen to me. They are first and they are absent. Don't go after they leave. You don't go after they leave. But this man, I don't know what the type of God they say. If we learn to believe, if we learn to believe, the words of sinners. This is also a danger. Let's anybody see anything about this, let's of anybody use his mouth to talk nonsense. You come to champuche, no matter what they want to say, they come down to sake and they say out. You come to your house today. This one is your day. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Ele fez o pai do Senhor do Senhor e o Senhor Você não pode me importar a sua mãe No meu pai O homem que ele fez Ela não sabia o que o Senhor Ele conhecia o Senhor Ela se escreveu Ela não sabia Ela disse Ela disse Ela disse Ela disse No urso Ela disse 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 Eu disse E este ponto deve estar no domicilio, Não se esqueça, quando o Senhor Jesus entrou na terra, Ele entrou na terra, onde há Cristo neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde há a terra, em nome de Jesus, 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 E a música que não se comprena, não há?! E a música que não se compreça! A música que não derramenta... Amém. 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 o que você fala? Jesus disse, para para uérme? Você está te perguntando, por exemplo, você ficar sempre tão feliz? Isso é dia de noite, a final da semana. Você ser campus tão tãoess. Você observa. Você é willkommen ao Coro de Assembleado do Im vergessen. This morning say, remove my evil thoughts, clear my mind, clear my mind, and leave this body, leave this body, I can't carry it alone, I don't want to carry it again, I don't want to carry this body, I don't want to carry this body, I think we are this one, because, Oh, In Jesus name I pray. Let me do the name Josh. My four or five points remaining. When you join the assembly of the postulants. And Jesus hold your hand like this. And you surrender. Where riches will locate you. Or where riches will locate you. Let me read the verse before I give you just one example. And release from other verses. Someone wants you. When you come to Christ. Your house will be visited with riches, wet and honey. You are living in the right. Yes. Wet and riches are in this house. Wet and riches will be in your house. This man has been neighboring. He has been struggling. He struggled all night. And he caught nothing. He has been moving around. He couldn't get everything. Normally, a fisherman will get fish in the night. That's going to go there in the time. Between 7 or 8 pm downward. The fish will come out from here. They normally come out. mas este homem, um profissional fissar homem, lembrou um pouco de nada, ele ficou da dejaura. o 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 e o 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 o. He embolou de bain. Vocês têm sido trabalhado. Vocês têm sido complicado. Mas quando Jesus te conhece, você está tendo a sua forma. Mas quando Jesus te conhece, você está tendo a sua forma. Ele diz que Jesus te conhece, você está tendo a sua forma. Ele diz que Jesus te conhece, você está tendo a sua forma. Quando ele terminou a sua forma, ele disse a Simon, o a sua forma, ele disse a Simon, o que você está tendo a sua forma. Mas quando Jesus te conhece, Deus te conhece. Ele diz que Jesus te conhece. Ele diz que Jesus te conhece, ele diz que Jesus te conhece. Ele diz que Jesus te conhece. I have just a bottle of water, go and follow up, take it down right now that day, and call all these police, bring your nets, 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 the only single net he dropped into the water, and he was pulling the fluid through the water, the status change, he finally went out of his life, he won't beg again, I said he won't beg again, you could now give it all the details from somebody to labor and labor, and you're expecting to get something in the market, you don't get anything from the market, you carry your nets to the market, That's why? This great Christmas, It's a great Christmas, and in the modern world, we know that the people investing ahora lesода, Every business has Ora Dannes, Eu não sei se você está lá, mas nós temos bata, 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 isso é botão aqui, nós temos bata, nós temos bata, nós temos bata, nós temos bata, estábamos bata, I'm in a shop, I sell my And I'm in a shop, I can get my size And drop the one I broke the one I broke And drop my water together And I'm go to where I can go get some fresh And I fight, is that the one I want to put it on? I don't wait it tomorrow. Even now, it is today of 18 meses. I don't wait it tomorrow. So, they cleared their shores because they know 16 or 17 meses. 16 meses. Now, we know how hard it will be. My father was a trader. During the 16th period, there are some times, O meu filho foi para o Lekos 2 em dia. Meu filho foi muito feliz, mas ele nem! Ele voltou em dia o meu filho, Ii! E o meu filho foi um do Sol. Ele tornou-se para o Lekos 2 em dia. Ele voltou com ele na escola. E até mesmo o que o meu filho vindo. Mas o meu filho foi explodindo! Do que eles chegam ao passo a passo a passo Sem poder dork towards outro dia Quando dasidas falarem, agora se você já faz, eu estou falando para você, você já está pensando, para o Senhor Jesus, Deus teususne. A outros que você já está a fazer a missão, Váquia que você já está a missão, Se you já já está a missão, Você já está a missão, Você já está a missão, Você já está a missão. Você já está a missão, Mas você não está se casando, mas não está se casando, mas eu não sei se casar. Mas você não está se casando. Não se bother com você se casar ainda. Mas eu sei que Deus está se casando. Eu tenho que dizer que eu estou me lembrando de meu pessoal. Eu vi muitas testemunhas hoje em dia. Eu vi uma pessoa que tem um pouco de delay, um pouco de delay. Às vezes, o mínimo que eles têm são dois filhos. Então, eu estava falando de uma pessoa online hoje em dia. Ela tinha estudado por seis anos. Ela tinha estudado por seis anos. Ela tinha estudado. Ela tinha estudado. Ela tinha estudado. Ela tinha estudado. Você vai ter estudado por esse momento? Eu... 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 Eu tive uma testemunha online. Leste ano, o que aconteceu aconteceu? A mãe... A mãe... A mãe... A mãe... A mãe... A mãe doa. A mãe doa. A mãe doa. A mãe com a mãe. A mãe! A mãe doa. A mãe com a mãe. A mãe doa. A mãe doa. A mãe quando a mãe. Ele traz um amigитель. Necomo não porque... E o Senhor disse, Se for salvar sua vida, você deve ter o meu corpo. E o seu coração foi grande. E o seu corpo foi reduzido. A mulher disse, Ela falou. Ela disse, Eu tenho nisso que fazer o Senhor, para salvar os homens. Então, eles estavam chamando de Deus, e para a vida de Deus. O que eles fizeram, eles foram apresentando o Senhor, e o que eles fizeram, eles fizeram isso. Os irmãos, eles fizeram um programa de prêmios. Os irmãos, eles fizeram um programa de prêmios. Os irmãos foram prêmios. Os irmãos, eles fizeram um programa de prêmios. O que você diz? A gente vai dizer que você diz o que você diz? Ou vamos dizer que é o que você diz? Ou você diz o que você diz? Este é o que você faz o que Deus diz. O que você diz? Eu não me lembro. Quando o que Deus disse? Quando Deus disse? Ele disse o que Deus disse? Isso é o que a mensagem veio para mim. Ele disse que eu disse que eu vou te dizer. Isso é o que eu estou ouvindo. O que é o que é o que é? o que aconteceu? o que aconteceu? eles não foram para o médico não, 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 não os cientistas sabem o que estou falando não, 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 não não, não, não 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 ela o que é isso? Eu não vou falar muito. Então, eu disse, eu disse, o que eu fiz? Eu disse, ele testou e disse que isso é um pregânio. O ultrapassado, ele disse que ele mandou isso porque ele é especial. Ele disse que ele mandou ele Kerry disse que ele costou ele ter favorite onde ele preso ele também, ele disse que ele disse, Não, não, não. E então... Mega Man ter усп confiança Então para o deixa-se Para o deixa-se Pra ver Era doえて два incidental Quando o homem foi gravada Tá kando r ? Tchau Eu vou agora Vocês vão ter status ou seja o que o gase e que o enlouro no final o pene frango no 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 Mas isso é o dia que você está em nome de Jesus. Eu não sei o que é, mas eu vou declarar para você em nome de Jesus. Eu não sei o que é, mas eu vou declarar para você em nome de Jesus. Eu não sei o que é, mas eu vou declarar para você em nome de Jesus. Amém. Amém. Sit up. Prova 316. Prova 316. Prova 316. Eu falo isso nós falo. Muitas as pessoas, mas eu falo isso. Eu vi o meu filho aqui, o meu filho não tem o cidadão. Eu só queria que você que você aprendesse mesmo. Não tem, eu aprendi com meus filhos aqui por conta que vocês me começaram. Eu acho que você me ama. o salão o 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 Amém. 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 ... Apart from that fact that we take that on court... Don't eat the seed. não consumem não consumem não consumem não Hunnam eu estava discutindo das pessoas mas o que as pessoas é só 200 mas 2 2 2 E N Obrigado. E aí Eles podem ter mais. A liga mais. A liga mais. Depois de conhecer ele, depois ele vai te dizer que o meu pai vai ser um negócio. Que é o negócio. Quando você estiver trabalhando, há dificuldades em cada business. Não vejo qualquer coisa. 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 Não vejo sem dinheiro. Não vejo com dinheiro não... Vou jogar no dinheiro. Como eu vou jogar em datas de investimento. Fala tengan que voltar Sarah para ver... Já está積endo 100. Agora para comprar dinheiro. Não per93 a pena com dinheiro. Mais eles determinam que elas se pertencer ela te deixarem ganhar dinheiro. e aí e aí o 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